Fala galera, eu sou o Gustavo e está começando mais um vídeo do nosso canal, então roda a vinheta! E como vocês pediram galera, eu vou ensinar vocês a fazerem gelatina em camadas, então vamos para os ingredientes! E os ingredientes são uma gelatina tutti-frutti, uma de morango, uma de maracujá, uma de limão, água gelada, água quente, uma lata de leite condensado, uma garrafinha de leite de coco, uma forma de plástico com um furo no meio, tá galera? E óleo para untar a forma! Só lembrando galera, que a quantidade dos ingredientes estará na descrição do vídeo, ok? Galera, e para diluir a gelatina, a gente vai precisar de 150 ml de água quente e 150 ml de água gelada, tá? Então vamos diluir a gelatina! Então galera, a gente vai colocar a água quente, 150 ml de água quente, agora a gente põe a gelatina e vamos diluir! Vamos diluir! Galera, diluído na água quente, agora a gente vai colocar a água gelada, tá? 150 ml de água gelada, não esquece! E mexe mais um pouquinho! Agora que a gente diluiu na água quente e na água gelada, a gente vai pegar e vai separar 150 ml, tá galera? 150 ml a gente vai separar! Separado pessoal aí, ó, em cada recipiente 150 ml, agora a gente vai fazer a montagem na forma! Galera, antes de a gente fazer as camadas, a gente tem que untar ela com óleo, tá galera? É bem simples, ó! Coloca um pouquinho de óleo em volta, não precisa ser bastante, tá galera? E passa o pano e cobre a forma toda com óleo, tá galera? Beleza galera, forma untada, agora a gente vai para as camadas, tá? Vamos colocar 150 ml daquelas 300 ml que a gente diluiu! Ó! Dividir bem ela! Agora a gente vai levar a forma no freezer por 10 minutos! Então pessoal, aquelas 150 ml de gelatina que sobrou daquelas 300 ml que a gente diluiu, a gente vai colocar 2 colheres de leite condensado e 2 colheres de leite de coco! Vamos lá galera, vamos colocar agora 2 colheres de leite condensado, 1, 2 e 2 de leite de coco! 1 já foi e agora 2! E agora é só misturar galera, só misturar! Vamos misturar bem, ó! Deixar bem homogêneo tudo, tá galera? Bem tranquilo! Como se estivesse batendo um ovo! Bom galera, depois de ter deixado no freezer por 10 minutos, agora é hora da gente colocar as outras 150 ml, tá? Que a gente misturou com leite condensado e com creme de leite! Bom galera, só lembrando que quando você for colocar as outras camadas, começa despejando pelo centro, tá galera? Pra não ter perigo de furar a camada que está embaixo! É bem simples, ó! Entendeu galera? Pra não ter aquele perigo, né? Você vai fazer uma coisa bonita, aí fura a camada de baixo, aí... Ficam várias cores, ó! Pronto galera! Agora a gente vai levar novamente para o freezer por 10 minutos! Bom galera, para que o vídeo não se torne cansativo, eu não vou gravar eu fazendo as outras camadas, porque é exatamente a primeira e a segunda camada que a gente fez, tá? Não é nem mais e nem menos! É exatamente a primeira e a segunda camada que a gente fez, tá pessoal? Bom galera, depois de ter feito a última camada e ter deixado no freezer por 10 minutos, a gente vai colocar agora a nossa gelatina na parte de baixo da geladeira e deixar por aproximadamente 4 horas, tá galera? Bom galera, depois de ter deixado a nossa gelatina na geladeira por 4 horas, vamos ver como ficou o resultado! Bom galera, e esse foi o resultado! Agora é hora de provar, hein? Que tarefa difícil, hein galera? Muito divertido! Vou pegar aqui... Maria mole... Opa, 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 ó! Nossa! E é a tarefa mais difícil, galera! É a tarefa mais difícil, ó! Hum! 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 É uma delícia, galera! É uma delícia mesmo! Vocês gostaram, galera? Então dê aquele seu like e ajude a gente no canal, tá? E não esqueça de seguir a gente na página do Facebook, seguir a gente também no Twitter e no Instagram. Um beijo! Tchau, tchau! Tchau!